Olá, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Olha que bom que estão todos bem, crianças! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer as correções das páginas 184, para cá, tá? 188 e 189, e nós vamos fazer essas correções agora, ok? Nesta aula, lembrando, são duas aulas em um único vídeo, mas antes de nós começarmos a fazer as nossas correções, vamos compartilhar a palavra do Senhor? Olha só o que está escrito lá em Salmos 34, 15. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Olha só, Deus cuida daquele que é honesto e ouve os seus pedidos. Todas as vezes que nós vamos fazer algo, nós temos que ser honestos, conosco, com as pessoas que estão ao nosso redor e com Deus, porque cada vez que eu fizer um pedido, o Senhor vai atender. Ele vai ver que o meu coração é puro, é honesto, né? E, então, ele vai atender ao meu pedido. Crianças, vamos lá, então, as nossas correções? Lá na página 184, fala sobre fábulas. Lembra? Fábulas são textos curtos que trazem um ensinamento. Lembrando, gênero textual, fábulas. É um tipo de texto. Então, o gênero textual que nós estamos estudando é fábulas. São textos curtos e que trazem ensinamento. E nessas histórias, geralmente, a gente sabe que os animais não falam, não falam, mas nesse tipo de texto, os animais são usados, né? Como um personagem e eles falam. Então, a gente sabe que isso não é verdade, né? Os animais não falam, mas esse tipo de texto, sim. Lá na página 183, 184, nós estudamos sobre a fábula da formiga e da cigarra. Quando uma trabalhava, a outra só montava. E a gente vai repetir para vocês continuarem a história. Então, agora, vamos fazer as correções. Olha só. Lá na página 184, na primeira questão, fala assim, o seguinte, ó. Quem são os personagens dessa fábula? São três personagens, não é? Amigas. Então, primeiro personagem. Tem mais um personagem, não é? A cigarra, as formigas, desculpa, ó. As formigas. Deixa eu falar que vai apagar aqui e vai colocar menorzinho para vocês entenderem. Vamos lá. Então, são as formigas, né? As formigas, vírgula, a, se, garra, e a, tem mais uma, formiga, guardião. E a, formiga, ó, formiga, guardião. Aquela que fica na porta do formigueiro, cuidando de tudo. Guardião, do formigueiro. Na número dois, fala o seguinte, em sua opinião, ela não é que a resposta é escrita, mas uma debate, né? A sua resposta é orada. Por que a formiga não tinha abrigo e alimento quando o inverno chegou? O que que aconteceu? A formiga, não. A cigarra. O que aconteceu no inverno, ela ficou sem comida e sem abrigo. Por quê? A número três, também, ela é pessoal, olha só. Você acha que a formiga agiu bem ao negar a ajuda a cigarra? Por que que você achou bem? Tá? Se eu tenho que justificar a resposta de vocês. Na número quatro, também eu preciso de resposta escrita. Olha só. As fábulas apresentam aos leitores um ensinamento. Algo que se poderia aprender com a história, releio final da fábula. Lá fala o seguinte, ó. Os preguiçosos nada têm a colher. O que você acha que a cigarra fez depois que a formiga fechou a porta? Na lateral vocês iriam escrever e aqui nesse quadro vocês iriam desenhar. Ok? Agora nós vamos para a página 188. Também temos alguns correções lá que a Flávia passou para vocês. 188. Quero entender as palavras do dicionário. Aí lá fala assim, complete este trecho da fábula A Cigarra e a Formiga e as Formigas com uma das palavras do quadro. Aí tem fio e frio. Presta bem atenção, ó. Fio e frio. Duas palavrinhas diferentes. Certo? E com significados também diferentes. Escrita e significado. Olha só. O inverno chegou, ó. Frio, ó. O frio. Certo? Frio, ó. Era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então bateu na porta do formigueiro a procura de um lugar quentinho para se abrigar. Letra A. Qual? Que diferença? Você percebeu na escrita das duas palavras do quadro? Tem uma diferença só. Qual foi? A letra R. Ó. A letra. A letra. A letra R. Uma é fio, F, I, O. E a outra é frio, F, R, I, O. Diferente. Não é escrita e também significado. Letra B. Letra B lá embaixo fala o seguinte, ó. Leia esse interbete do dicionário. Temos fio e frio. Fio. Você já sabe o que é o significado de fio? De energia. E frio. Baixa temperatura onde você sente frio, ok? Lá embaixo fala assim, ó. O significado das palavras frio e frio é o mesmo? Não. Quem colocou não está correto, tá? Lembrando, gente, ó. Não. Lembrando só. É... Se você acrescentar ou retirar uma letra de uma palavra, podemos transformá-la em outra. Mudando completamente o sentido. Isso aconteceu com fio e frio, certo? É igual o calo e calor. Calo. Que é o excesso de pele que dá no pé da gente, né? O calo. E calor, né? O excesso de temperatura. Totalmente diferente. Algumas palavras, ao se acrescentar uma letrinha, né? Elas tornam o significado totalmente diferente uma da outra, tá? Lembrando, agora nós vamos para a página 189, tá? 189. Lá fala o seguinte, olha. Como você viu, basta mudar uma letra para mudar também o sentido das palavras. Aí lá embaixo fala assim, veja outros exemplos. Aí tem fechar a porta e flechar, certo? Fechar a porta e fle... Olha, ela apresentou a letra L, ó. Flechar, flechar, pegar uma flecha e atirar, ok? Lembrando, no letro, tá? Tome cuidado. Para de brincar, Matheus. Não brinca na mão da veículo da sala, hein? Então vamos lá. Leia as palavras e escreva abaixo das figuras. Aí tem pato, prato, cara, clara, caro e claro. E aí tem vários desenhos. Então a Tia Fala colocou na mesma sequência que está no meio de vocês. A primeira imagem é um pato. Muito bem, Júlia, ó. Pato. A outra palavra, outro desenho embaixo é o rosto, né? Uma cara. Muito bem, Júlia, ó. Cara. Rosto de uma pessoa. Lá embaixo tem um anel e tem um preço bem alto. Então, é um anel caro. Muito bem, Júlia, ó. Cara. Na lateral da atividade temos um, um quê? Que objeto é esse. A gente já falou que está conseguindo ver direito. Qual é o objeto? Um. Um. Lucas. Prato. É um prato de colocar comida. Ó, prato. Tome. Mais embaixo temos outro objeto. É um ovo. Mas a gente não vai colocar ovo, né? A gente vai colocar aquela parte transparente do ovo. É chamado de? Clara. Muito bem, ó. Clara. Clara. E por último, temos, né? Um dia. Vamos supor assim. Vamos dizer que a pessoa está sentada e lá fora, aqui na janela, tem o sol. Então, o sol está, o dia está claro. Por causa do sol. Ó, claro. Ó. Claro. Entenderam, crianças? Então, essas foram as nossas correções de língua portuguesa das páginas 184, 188 e 189. Tia Flávia, 185, 186. Vamos lá, crianças. 185 é só um poema, onde vocês iriam ler. A 186 e a 187 nós fizemos na outra aula. Nós fizemos juntos, lembram? E hoje nós fizemos as correções. 184, 188 e 189. Prestem bastante atenção. Façam a correção corretamente. Ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.